Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Segundo dia de Lollapalooza terá show de Miley Cyrus dedicado à memória de Taylor Hawkins. O segundo dia de Lollapalooza irá acontecer não da maneira esperada, afinal será impossível não pensar em Taylor Hawkins, eternamente o baterista dos Fall Fighters, ao se adentrar no autódromo de Interlagos ou ao ligar a televisão para assistir aos shows deste sábado, com atrações mais voltadas ao pop e com um elenco nacional de peso. Miley Cyrus, a Yadliner do palco Budweiser, anunciou no Sotris do Instagram que o concerto de hoje, marcado para começar às 21h30, será dedicado à memória do músico, que foi encontrado morto na noite de ontem no quarto de seu hotel em Bogotá, na Colômbia momentos antes de seguir com o resto da banda para um show no Festival Estéreo Picnic. Meu show de amanhã será dedicado a Taylor Hawkins, escreveu a cantora em uma foto que traz o baterista rindo atrás de seu instrumento. É assim que eu sempre me lembrarei de você. Outra imagem traz a capa do álbum de estreia dos Pretenders, 1980, e a música Brise in Pocket, como trilha. Minha lembrança favorita do Taylor é a de dançar em volta de seu kit, enquanto ele tocava junto com essa canção. Ouvindo-no repiar e imaginando a gente rindo. Amor eterno, completou. Outras atrações este segundo dia de Lola, terá uma boa escalação da música pop brasileira contemporânea, em suas mais diversas formas. Se apresentando em horários de destaque temos Emicida, com seu rap multifacetado, e poderoso às 19h05, Budweiser, e Alok prometendo, literalmente, iluminar o céu com raio laser durante a sua apresentação no palco Paris Bay Doritos, às 21h30. Mais cedo será possível ver ainda, entre outros, Silva, Budweiser, às 14h45, e João, 15h50, no Onix. Fãs de rock poderão curtir os canadenses do Alex Zonfiri, encerrando o palco Adidas às 21h45, e antes, os americanos do A Day Torremember, 18h no Onix. As duas bandas fizeram uma dobradinha poderosa em uma das Lola Parties e prometem trazer a mesma energia para o festival. Vale ficar de olho também em Alessia Cara, que prometeu cantar uma música em português do Arantio Show, Adidas às 19h05, e em A Cifrão AP Rock, um dos maiores rappers da atualidade, às 20h10 no Onix. Fonte. Vagalume.